Eu quero chamar a Grazi e Vivian. Vivian Mesquita, apresentadora, diretora da porra toda. Sensacional, muito obrigado, Vivian, pela sua presença. Grazi, já entrou, já fez a gente chorar, já se arrepiamos. Pode sentar, pode sentar, gente. Fiquem à vontade. Eu, deixa eu ver. E o pessoal, vocês já vão embora? Já? Ô, cara. Oi. Oi. Tá. Muito obrigado pela presença da banda aqui, da Negra Ali. Gente, sensacional. Vocês são poda pra caralho. Pronto, falei palavrão que tá segurando. Muito obrigado, viu? Ei. Muito obrigado, viu? Sensacional. Desculpa por alguma coisa. Você, e assim, sempre que quiser, dá tchauzinho aqui pra sua mãe, caramba. Pra sua família toda lá, ó. Fala tchau, mãe. Tchau, galera. Minha família que tá me assistindo. Muito obrigado e gratidão por estar aqui hoje. Nós que agradecemos, viu? Obrigada. Tchau, tchau. E agora eu vou pra lá. Ó, a diretora pedi pra você sentar mais pertinho. Venha, 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 venha. Ela já me falou. Ela já falou? Já, opa. Eu não tô ouvindo elas. É que a gente não falou ainda. Ah, não? Ah, então agora... Vai. Ah, agora entendi. Deixa eu aproveitar que você tá se arrumando, ajeitando, que esse mês é o lacinho azul que tá aí. Isso. É novembro azul, é uma campanha de conscientização, né? A gente sabe que, pras doenças masculinas, ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então, vamos aí se cuidar, fazer o exame, porque somente com o diagnóstico antecipado é que a gente consegue fazer aí o tratamento a tempo e tudo mais. É isso aí. Vamos se cuidar, gente. Nós vamos também, temos que nos cuidar. Eu incentivo você a fazer o exame. Vai fazer o exame, viu? Como a gente tá aí, diretora? Ela tá vindo lá? Tem 36 mil simultâneos aqui, assistindo agora. 116 mil, então a gente tá bem pra caramba. Responsabilidade, né? Responsabilidade toda de vocês. Até que, já vou começar já na situação de como vocês se conheceram. Ah, é uma história boa. São duas histórias, né? Como a gente se conheceu e como a gente se reencontrou. Ó, tudo ao vivo, Aguinha, aqui pra vocês. É isso aí. Esse aqui é o meu barman. Sensacional. Muito obrigado, viu, Claudinha? Bom, a gente é de Santos. Sabe como a galera de Santos é super bairrista, né? A gente gosta de ficar todo mundo junto. No bom sentido, né? Quase de nada. A gente é uma massa. Tá todo mundo sempre grudado ali. E a gente se conheceu na faculdade. Acho que eu tava entrando, a Grazi tava saindo. Eu fiz jornalismo, a Grazi fez RP, né? Fiz publicidade. Publicidade. E a gente teve uma conexão imediata quando a gente se conheceu, né? A gente era de turmas diferentes e tal, mas a gente tava sempre ali conversando e tal. Tinha o bar da esquina, o Texas. O Tequinho. Num lugar privilegiado, né? É. E foi uma sintonia imediata. A gente ficou amiga desde então. A gente... Aí, cada uma foi ter sua vida e tal. Até que um belo dia. Até que um belo dia, a gente... Eu tava já na ESPN e nós fomos pro VMB. Que era o máximo, né? Da música. A gente ia todo ano e tal. Porque a ESPN ali, vizinha da MTV, né? Até os estúdios se encontravam. Então, muitas vezes, a gente invadia o programa da Fernanda Lima e tal. Era barato. A gente aparecia lá de supetão, assim. E aí, nós estávamos na área VIP e a Grazi também, com o Chorão. E aí, a gente se encontrou assim de frente. Oi, amiga! Oi, nossa! Quanto tempo! Acho que foi 2001, 2002 e tal. Você já tá pedindo muito data. Ai, amiga! Nossa, quanto tempo! Tá lá lá, tá lá lá, tá lá lá. E nessa época, eu fazia um programa que era o Super Ação. Era todo sábado esse programa. Era uma revista eletrônica de esportes de ação e tal. E era um programa, assim, muito assistido. E aí, a gente tava assim de frente, batendo papo. E a Grazi, do lado dela, tava o Chorão. Só que ele tava olhando pro outro lado. Aí, ela cutucou o ombro dele. Mandou ele virar. Falou, tá vendo? Olha ela aqui. Não te falei que ela é minha amiga? Aí, o Chorão vira pra mim e fala assim. Cara, sou teu fã. Eu falei, não, não. Para, tu falso tão, desliguei as câmeras. Como assim? O Chorão é meu fã. E aí, a gente teve também uma conexão ali muito legal. Ele assistia bastante o programa. A gente tinha um quadro que era na base, feito pelo Carlinho Zod, de skate. O Chorão, né? Sempre muito ligado ao mundo do skate. E ali, a gente se encontrou várias vezes. gravamos várias vezes na casa da Grazi. Quando ele ia na ESPN, eu ia. Aí, a Vivian ia lá em casa pra gravar. E a gente continuou tendo esse contato. E nós temos amigos em comum. E, enfim. Às vezes, a gente fica um tempo, né? Cada uma vai pra um lado na vida. Mas, a gente sempre se reencontra. E é sempre sensacional. É sempre divertido. Que bom. Então, a relação... A gente até pode falar da relação da música com o skate. A gente tá botando um tempo pra rolar lá, ó. É. Então, esse dia aí, gente, o Chorão tava fugindo do Cromas. Eu resgatava ele. Era um Cromas. Faz tempo, né? Bastante tempo. E ele chegava lá no programa. E o diretor falava, Pelo amor de Deus, traz ele de volta. Traz de volta que ele tá fugindo. Aí, foi um outro programa. Esse programa foi sensacional. Foi ao vivo. Uma hora de programa, o planeta. Eles tocando com a gente. E foi muito engraçado que, nesse dia, ele chegou e falou assim, Vivi, a Grazi gosta muito do batismo. Bate-bola. Porque essa mulher ama o futebol. Muito mais do que eu. É verdade. Ela trabalha com esporte. É verdade. Ela é louca por futebol. E aí, ele falou assim, Vivi, leva ela no bate-bola, por favor. E o PVC tava lá, né? Hoje tá na Fox e tal. Eu era mega... Não, na Globo agora. Era não. Eu sou super fã do PVC até hoje. Tipo, eu assistia na época muita... O EFA Champions League, eu assisto até hoje. Mas, assim, na época, eu era muito viciada. Eu conhecia todos os times, todos os jogadores e tal. E os comentários dele, eu achava incríveis. A turma toda, né? Mas o PVC é sempre mais sério e tal. Aí eu falei, ai, Vi. Aí o Alexandre falou, o Alê, né? O Chodel falou pra Vi. Ai, a Grazi é muito fã. Leva ela lá e tal. E aí eu fui pro estúdio do bate-bola. Apareceu uma... Foi muito legal. Ela falava, não, não precisa. Quero, 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 quero. Não, não precisa. Mas eu quero o que você quiser. E aí ela entrou. E foi muito interessante. Porque ela ficou nervosa mesmo. Emocionada, né? Vendo o PVC e tal. E aí terminou, nós fomos pro nosso programa. Que era na sequência. E aí toda a galera, os comentaristas, o PVC, inclusive, foram pra porta do nosso estúdio. Ouviu o Chorão tocar. Enfim, ficaram assistindo. Depois pediram autógrafo. A gente movimentou. Essa é uma história que é contada na ESPN até hoje. Foi um dia memorável. Foi o melhor programa da minha vida. Foi muito legal esse dia. Tipo, eu tive meu dia de tieta também. É porque você gostava dele, né? E a galera gostava do Chorão. Então, todo mundo se uniu ali. E isso, você tendo o Chorão ali como seu... Você teve a oportunidade de ter ele na sua frente. Eu só via ele debaixo do palco, assim. É uma sensação totalmente diferente o que ele transmite até pro esporte, né? Porque ele é skatista, une a música e o skate. Uma coisa que a gente conversou ali é o que você busca. É unir sempre a música com o esporte ou o surf ou o skate. Fala mais pra gente. É, o skate, os esportes já são de maneira geral. Mas acho que principalmente o skate, né, Grazi? Ele tá intimamente ligado à música. Muitos skatistas são artistas também. Também estão ligados aí na moda, em grafite, em várias coisas. Mas a música, ela representa... É parte do movimento do cara. Então, em algumas provas, os caras escolhem até a música que vai tocar pra eles andarem. Então, essa conexão é muito forte. Tanto que eu não vou esquecer o dia que o Chorão e a Grazi me convidaram pra... Eu fui a primeira jornalista a ver a maquete da pista dele em Santos, né? Tava começando a construir. E aí, a empolgação, a alegria dele mostrando a pista, o que ia ter ali, narrando e tal. E eu fiquei muito feliz naquele dia, porque eu falei, esse é o casamento perfeito da música com o skate. E essa pista, ela deu pra gente, pro mundo do skate, momentos memoráveis. Acho que a Grazi pode falar um pouco, né? Eu acho que o Alê contribuiu muito, assim, pro skate no Brasil, né? Porque o skate sempre foi um esporte meio marginalizado. Porque andava na rua e os meninos, né? Tinha um preconceito grande com a galera que andava de skate. E ele, de repente, levou o skate pra todos os lugares. Ele fazia questão de fazer show com o skate e levar o skate e tal. E, realmente, quando ele andava lá atrás, que ele fazia as rotinas dele de... Freestyle. Ele foi muito bom no freestyle. É, e ele tinha as músicas que ele gostava, que ele pedia pra tocar enquanto ele andava. E uma delas era a Boys Don't Cry, do The Cure. Porque, óbvio, né? Boys Don't Cry, chorão. Então, ele sempre colaborou. Eu acredito que ele colaborou muito pro esporte bombar. E pra muito moleque começar a andar de skate, que nem pensava nisso, né? Começar a andar. Eu ouvi já muitas histórias. Pô, chorão, comecei a andar de skate por sua causa e tal, tal, tal. De ir nas cidades e não ter skate e tal. E, de repente, a gente voltar lá e já tinha uma galera que andava de skate e tal, por causa dele. Então, é... E ele ficava super orgulhoso disso, né? De poder contribuir com o esporte de alguma maneira. E, no final, tipo, a gente ficou amiga de todos os skatistas, do Bob, do Mineirinho. Galera super gente boa e tal. E que prestigiava a gente, prestigiava... E ele prestigiava os caras e tal. Então, sempre foi uma relação muito gostosa do Ale, do Alexandre com o esporte, com o skate e vice-versa. Tem até uma passagem interessante que o X Games, que é o grande evento dos esportes de ação, que existe há mais de 20 anos na ESPN, né? Criado pela ESPN, mas é uma coisa que já rola aí no mundo. A primeira edição dos X Games no Brasil como edição mesmo foi em 2008. Antes, a gente teve as edições latino-americanas. Então, 2002, 2003 e 2004. E aí, em 2008, foi a edição principal dos X Games no Brasil, em São Paulo, no Sambódromo. Adivinha qual foi a banda que tocou? Preciso dizer. Tchau, de grau de grau. E foi assim, foi muito interessante, foi muito legal a conversa. Ele fez questão de... Foi difícil a agenda e tal, mas ele fez questão de participar desse show pela amizade da gente, claro. Mas, principalmente, porque os grandes ídolos dele também, amigos, estariam ali. Então, foi um momento memorável também, né? Foi. Nossa, ele adorou, ele adorou. Foi, assim, uma realização de um sonho de menino. Ali, ele virou um menino de volta, sabe? Foi muito legal. Cara, falando até assim do Chorão, eu lembro que ele é o único artista que entrava de skate na Globo. Ao vivo no Jô, ele entrando de skate. No Jô, no Faustão, em todos os lugares. Eu falava, meu, isso é magnífico. Olhando hoje, eu falava, caraca, é magnífico. Isso é um marco na nossa história. Ele abriu as portas, né? Hoje a gente vê a Letícia Buffoni e outros atletas já entram também de skate, mas foi ele. Ele quem abriu essas portas e tornou isso possível. E tem muita coisa também, acho que a Grazi pode falar, que algumas pessoas não sabem, é que ele também era muito responsável e muito preocupado com o lado social do skate. Então, a ONG do Testinha, do Sandro Testinha, o Social Skate, teve muito apoio dele, né? Sim, o Sandro Testinha é um cara que trabalhou, acredito que ele ainda trabalha na Fundação Casa. Então, ele recuperava a rapaziada de lá através do skate e ele unia o ensino do skate com o ensino dos valores, com aquele papo, pô, molecada, tem outros caminhos e tal. E eles se conheceram e o Alexandre ajudou sempre, assim, a ONG do Testinha. Então, ele fazia questão de ter, recebeu a galera na pista, acho que mais de uma vez. E ele tinha essa preocupação, porque o Ale foi um cara que também veio de baixo, né? Ele sabia das dificuldades e tal, e como que o skate podia ter esse poder, como todo esporte, de recuperar as pessoas. Então, ele falava, pô, se o maluco aprender a andar de skate, curtir, de repente, pá, acabou, né? Ele não vai querer outra vida, então... Amiga, deixa eu te contar uma coisa, então, que você não sabe. O Sandro, ele não está mais na Fundação Casa, ele está em Poá agora com uma ONG super bacana e tal. Continua naquela pegada dele. Aliás, ele acabou de arrumar os dentes, gente. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. O sorriso dele está mais bonito ainda. Ele é demais. Ele está super feliz, exibindo aí os dentes novos. E o Sandro, em 2018, eu convidei ele para fazer um projeto comigo que eu fazia, que eu dirigia, que era a caravana do esporte, das artes, que a Bianca também participou, a nossa diretora, né? Claro, a Bianca, a gente precisa falar dela também. Essa abençoada. É, ela está sempre aí com a gente. Bianca nos une, né, Bianca? Em todo lugar, a Bianca aparece. E o Sandro topou participar como professor especialista no skate, porque os esportes desse projeto, esse projeto anda pelas, ele viaja pelas principais cidades do Brasil com os menores índices de desenvolvimento humano e ele leva uma metodologia do esporte para que aquilo seja possível ser feito ali naquela região e continue, né? Então, as crianças fabricam as redes de vôlei, enfim, é tudo muito feito de uma maneira, com as mãos, enfim. Artesanal, né? Artesanal, exatamente. Me fugiu a palavra obrigada, porque eu já acordei com 89 anos. E aí, já esqueci, lembrei de novo o que eu ia falar. É do todo dia. É, do todo dia, né? Então, aí, eu convidei o Sandro e a gente falou, pô, a gente precisa levar uma mini ramp, né? Pô, precisamos levar uma mini ramp, é mais legal, né? Do que a gente só ficar... Agora eu já sei. Você já sabe, né? Então, a gente acabou não levando, mas ele falou para mim, falou assim, Vi, a mini ramp do Chorão está comigo. Se você quiser, pode levar. Então, a mini ramp está com o Sandro. As sementinhas ficam aí dando frutos, né? Crescendo. Acho que isso que é muito bacana, né? Uma dessas sementes que ele deixou dentro do esporte. Sensacional. A gente tem pergunta dos nossos telespectadores. Tem água para a minha amiga? E a Roberta vai fazer para nós aqui. Tem pergunta para as duas. Vou fazer primeiro para a Grazi, que escreveu a altura do livro Se Não Eu, que vai fazer você feliz. Mostra o livro para as pessoas aí, Di, por favor. Você é a garota propaganda. Vamos lá. Enquanto você faz a pergunta, eu vou aqui aonde? Aqui? Como é que foi o momento que você decidiu escrever sobre isso, escrever esse livro? Então, eu recebi algumas propostas logo após o falecimento dele e tal. Só que eu não me sentia pronta e o tipo de proposta que eu recebi também não me agradava um pouco, né? Eram pautas meio que impostas para mim. A gente quer um livro, mas a gente quer que você fale as coisas e tal. Uma coisa meio que não me agradava. Eu falei, não, gente, não é isso. E até que o Bruno Porto, que foi meu editor, que trabalha na Companhia das Letras, que foi minha editora, né, pelo selo Paralela, me mandou um e-mail e já tinha se passado dois anos que ele tinha morrido e eu topei bater um papo com o Bruno. E ele foi na minha casa e eu falei, olha, e eu não estava num dia muito bom, eu falei, olha, vamos falar a real para você, eu não sei nem porque, né, porque eu já tive outras propostas, eu não, na real, não sei se eu quero mexer nisso e tal, eu não me sinto pronta. Ele falou, eu falei, que livro que vocês querem? Ele falou, Grazi, a gente quer o livro que você quer escrever. Aí aquilo mexeu comigo, eu falei, ó, tá, vamos, deixa eu pensar aqui um pouquinho e tal e aí eu volto a falar com você, tá bom. E aí eu pensei um pouco, o que que eu queria contar, né, o que que eu queria contar? Eu queria abordar polêmicas, eu queria, o que que eu queria falar? E eu pensei no que eu vivi com ele, desde o dia que a gente se conheceu até o dia que ele foi embora. E tinha muita coisa rica, tinha muita riqueza ali e acho que o principal que tinha ali era o Alexandre da porta para dentro. Era o ser humano, o Alexandre Magno Abrão. Não era o artista, era a pessoa com sentimentos, com dúvidas, com dores, com amores, com família, com filho, com casamento, com muitas responsabilidades, com muita pressão e as pessoas não tinham ideia de quem era ele, na verdade, nesse sentido. E do que a gente já vivido, foi essa história que eu quis contar e ela tá aqui, no Se Não Eu Quem Vai Fazer Você Feliz. Cadê a câmera? Não sei qual é. Aqui? Aqui ele, né? Caberão, caberão. Aí mesmo, ó. Tá aqui, que hoje a gente vai sortear para a galera, não é isso? Três exemplares autografados estão aqui. E foi um processo muito legal. Muito bom. Pergunta aqui para a Vivian. É que você foi a primeira jornalista brasileira a cobrir o surf e voo livre, é isso? Você foi a primeira... Ai, meu Deus, na verdade, não é que eu fui a primeira jornalista brasileira a cobrir o surf. Ai, meu Deus. Não, é que eu fui o mostro do tempo, gente. Aí eu fui. Você lembra disso, na TV Tribuna, na Globo de Santos? Lógico que eu lembro. Deus do céu, eu corria na praia e todo mundo me perguntava se ia chover, se ia fazer sol. Mas beleza. Mas eu ia de bicicleta para a TV, né? E eu pegava, eu pego onda ainda. Agora as ondas mais me pegam do que eu as pego. Mas eu pegava onda de longboard, competia, enfim. E tinha um namorado surfista também. E aí, quando eu entrei na TV, o editor-chefe, o Manente, que era o diretor da Globo, falou Bom, Vi, a gente precisa fazer alguma coisa diferente contigo. Eu queria que você fosse a nossa moça do tempo. Mas, na previsão do tempo, eu queria que você falasse das condições para o surf, para os esportes da velha e para o voo livre. Falei, chá comigo, vamos nessa. Então, assim, a gente tinha a galera lá do morro, em São Vicente, que falava das condições para o voo, para a vela. A gente tinha também uma pessoa que falava e o surf, e eu ia de bicicleta olhando para o mar. E eu chegava na redação e escrevia. A gente tinha duas edições, né? Era antes do... Era no jornal, como se fosse hoje o SPTV, primeira edição, e o SPTV, segunda edição, né? E aí eu fui a primeira mulher do tempo, no Brasil, a dar essas condições. E aí, um dia, na redação, assim, eu era foca. Foca no jornalismo, né? Tipo assim, começou agora, né? Eu era produtora e eu só ia para a frente do vídeo para fazer a previsão do tempo. Fora isso, eu rolava TP, eu produzia a pauta, varria a redação, fazia tudo o que tinha para fazer. E aí toca meu telefone e era a Elaine Herring, que na época era a moça do tempo do Bom Dia de São Paulo, que era apresentada pelo Nascimento. Ah, eu queria falar com a Vivian e tal. Eu falei, é, sou eu, tal, tal. Ai, Vivian, a gente queria fazer a mesma coisa que você faz. Mas aí, aqui no Bom Dia de São Paulo, só para o surf. Porque tem muita gente que desce a serra para surfar e não sabe como é que estão as condições, né? Falei, tudo bem, não tem problema nenhum, vou te passar aqui as coordenadas e tal. Não, não, a gente quer que você faça. Só que eu nunca tinha feito ao vivo na minha vida. E aí eu falei assim, então, amiga, não vai rolar, eu preciso falar com o meu chefe, eu nunca tinha feito, né? Aí desliguei o telefone e tal. Aí, daqui a pouco, passam uns cinco minutos, toca o telefone de novo. Ela era o Carlos Nascimento. Você queria falar com a dona Vivian? Mas não sou eu mesma? Então, aqui é o Carlos Nascimento, eu queria saber. A Elen me falou que você está um pouco insegura, mas a gente queria confirmar o convite, posso falar com o Marente. Então, eu falei, desliguem as câmeras, falo se estão de novo, né? Porque o cara quer que eu vá fazer. E aí rolou. E aí eu também fiz esse trabalho, foi muito legal. Toda sexta-feira eu entrava ao vivo, na previsão do tempo do Bom Dia São Paulo, e contava para a galera como é que estavam as ondas. Cheguei a surfar ao vivo no Bom Dia também. Foi uma coisa que só aconteceu comigo e depois o quadro morreu. Caraca. É. Podia voltar, né? Podia voltar. Excelente ideia. É, agora eu estou véia para surfar no Bom Dia São Paulo, mas... Então, assim, já aproveitando agora, pegando todo mundo de supetão, telefone na tela, nós vamos sortear um livro. Você vai mandar uma selfie mostrando o seu rostinho que está assistindo o Morzical aí para nós. Nesse aí, a Roberta vai receber lá. Assim que chegar, você já me avisa, Roberta. Já aviso. Tá bom? Eu queria que vocês falassem sobre a relação das mulheres no esporte agora. Acho que a gente tem que deixar isso, né? É só que eu vivi, né? Então, é até... É, eu acho que a gente, em 2020, viveu um marco muito importante, que é o Equal Pay, o pagamento igual para o surf feminino, na WSL, que é a principal entidade do surf mundial. Então, os meninos, a categoria masculina recebia mais dinheiro do que o feminino. E aí, esse ano, a gente veio com essa notícia, então... Então, equiparou? De que as meninas equiparou, exatamente. E, assim como no futebol, seleção também feminina equiparou. E a Maia Gabeira, ela, no ano passado, acho que foi isso, ano passado, ela bateu o recorde de maior onda surfada por uma pessoa, uma pessoa feminina ou masculina ou tanto faz. É aquela de Portugal? É, Nazaré. Agora, ela bateu o segundo recorde também. Então, esse foi um grande divisor de águas, falando aí dos esportes de ação. Fora a Letícia Buffoni, a Pamela Rosa, os skatistas, que são super famosas, têm vários títulos mundiais e levantam essa bandeira aí do esporte com o feminino. Mas o que eu acho que a principal mensagem, assim, eu sempre comentava que a audiência precisa ajudar também, além das marcas. Então, antigamente, a gente transmitia o surf e, quando começava o feminino, as pessoas... A nossa audiência caía. As pessoas não queriam assistir. Da mesma forma, os surfistas também, durante a competição, quando as meninas entravam na água, eles iam embora. Então, de um tempo para cá, houve uma conscientização maior e esse cenário vem mudando. Mas eu acho que parte muito também da gente, da gente como cidadão. Então, o PVC costumava falar, sempre achava legal quando ele dizia isso, que ele tem um menino e uma menina. E para o filho, ele apresentou o futebol. E para a menina, ele apresentou o balé. E aí ele se perguntava por quê? Por que a gente não pode, hoje, quando a gente tem um filho, uma filha, apresentar o primeiro esporte sendo o futebol ou o skate? Por que não? Então, eu acho que o esporte, a mulher no esporte depende muito da gente, da nossa casa. A gente vem com aquela ciência de que a menina tem que fazer balé e o menino jogar futebol. Eu acho que agora tem uma mudança que eu acho sensacional. As meninas que andam de skate, elas estão lagando a pau. Eu andava muito de long. Mas hoje, se me botar para andar no long, eu não manjo. Eu manjava isso há cinco, seis anos atrás. Se eu subir hoje, eu caio. Inclusive, já tomei ralada, já quebrei dente. Esse dente aqui está igual o da Roberta, assim. Quebrei, mas eu não colei com o Super Bomber, não. Mas a minha é a original. E eu vejo, assim, a que ganhou... Como é o nome da que ganhou a maior onda lá? A Maia Gabeira. Maia Gabeira. Gabeira. É que eu não sei falar direito o nome dela, então eu tenho até medo de falar. Mas é Maia Gabeira, né? Isso. Bom, para mim, acho que é o maior marco sensacional de qualquer esporte. Uma mulher que conseguir alcançar um negócio que não é da categoria dela, né? É misturando os homens ou as mulheres. Exatamente. Acho que tem uma coisa mais legal da Maia, que é assim... Bom, a Maia é filha do Fernando Gabeira. Ela poderia ter seguido qualquer outra profissão, mas ela sempre quis surfar, sempre foi muito independente. E ela foi para o mundo. E a Maia, ela faz um esporte que é praticado por poucos, e, em sua maioria, homens. Mais ou menos, o surf de alta performance, ele é mais ou menos comparado com o alpinismo. Em montanhas com mais de 7 mil metros de altura. Então, poucas pessoas praticam esse esporte com excelência. E a Maia é uma delas. Não é a única, mas é uma delas. Eu estou esquecendo as datas, mas em 2011, se eu não me engano, não lembro exatamente o ano. A Maia quase morreu em Nazaré, nessa onda que ela bateu o recorde anos depois. Ela quase morreu. Ela saiu inconsciente do mar. Ela caiu da onda. Foi difícil o jet, o Carlos Burley, que estava com o jet ski, para resgatá-la. E eles demoraram um pouco, porque as ondas batiam no jet, o jet não conseguia voltar e tal. Enfim, conseguiram retirar a Maia da água. Ela foi ressuscitada na areia. Ela quase morreu. Muitas pessoas desistiriam. Nunca mais voltariam a esse esporte. E ela, inclusive, ouviu de pessoas que ela... Isso ela me disse em gravação. Pessoas que ela admirava muito dentro do surf. falaram para ela, desiste, para você deu. E aí, ela se mudou para o Nazaré. Ela passou por vários processos. E ela foi se moldando de novo, se redescobrindo. E cinco anos depois, ela bateu o recorde no mesmo lugar, onde ela quase morreu. E aí, agora de novo. São dois recordes mundiais que ela tem. Ela está no Guinness Book. Então, a Maia tem uma mensagem muito bonita, né? Para deixar sobre redenção e vitória. Sensacional. Eu vou mostrar quem ganhou o livro. O livro foi a Thaís, gente. Thaís. Thaís. Parabéns, Thaís. Você ganhou o livro do Chorão. Parabéns. Tem uma fotinha que está de samba, canção. Thaís, Chanami. Tem como ampliar essa foto e pôr na minha casa? Parabéns. Sensacional. E a gente já vai fazer a ligação para voltar e a gente ficar só no assunto. É uma ligação que a gente dá para a pessoa que liga. Se ele acertar a pergunta e tirar um envelope, ele vai ganhar um dinheirinho. Já podem começar a ligar no número que está na tela. Pode ligar nesse número que está no seu TV aí. Tem ligar primeiro. Ou no seu celular. Não é nada. Essa pergunta, eu tenho certeza que até aí eu vou acertar. Vamos ver. Quer ver? Vocês vão ver a pergunta. Ainda não sei. Tem uma caneta. Tem uma caneta. Tem uma caneta. Então, espera aí. Eu vou arrumar. Me arruma uma caneta, Claudinho. Que a gente vai ter... Vai assinado. Já ligou? Já... Liga aí, velho. Eu tenho horário para entregar o programa, só para avisar vocês. E assim, aí... Tudo bem, Grazi, se eu sortear esses outros dois no Instagram? Como você quiser. Lógico. Pode ser? Lógico. Porque eu tenho horário para entregar o programa e a diretora quer que a gente bate mais um papinho. Então, e o pessoal vai ligar. Então, a gente deixa o sorteio para o Instagram. Pode ser? Beleza. A Grazi autografa mesmo assim. Sim, claro. Sim, sim. Sensacional. Muito obrigado, viu? Já quero agradecer a presença de vocês aqui, porque, meu, hoje o programa foi épico. A gente que agradece o convite, né? É, a gente agradece. Acho que foi o primeiro programa que você se comportou também, né? Eu percebi que você estava... Nossa, ele está tão calmo, né? Nossa, eu estou... Eu estou zen. O que é que eu te conto? Eu falo um palavrão. Sua mãe está feliz hoje. Minha mãe já me mandou mensagem. A mãe vai me mandar mensagem. Caramba, melhor programa que você fez, filho. Eu falei, caramba, hein, mãe. Você gostou? Está nem falando palavrão. Aí ela falou, pô, pena que a semana que vem é heavy metal. Aí nós vamos falar besteira demais. Mas é porque, assim, o programa acaba rolando e a gente acaba nem falando mesmo. Eu não sei o que aconteceu. Opa, estou ligando, estou ligando. Estou ligando? Então, vou atender aqui o cidadão. Quer ver que é o Fábio? Vai. Alô? Já atendeu. Alô? Alô? Quem fala? É o Renato. Só estou ligando o cidadão. Dá os parabéns para você. O programa é sensacional. Muito obrigado, Renato. Sensacional, irmão. Eu só tentei. Só vou tentar mesmo. Vai, vai. Vou atender a outra. Tchau. Já desliguei. Já caiu. Vai. Alô? Oi? Quem fala? Carla. Não entendi. Carla? 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 Isso. A gente vai... A Roberta vai falar com você. Vamos lá, Carla. Valendo o nosso prêmio do programa, você vai escolher um envelope depois para saber se você foi premiada. Qual o nome do livro que a Grazela Gonçalves escreveu? O nome do livro o quê? Você está assistindo a live? O nome do livro é Se Não Sou Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz. Valeu. Aceitou? Certa a resposta. Certa a resposta. Agora escolhe um... Peraí, segura aí. Vamos lá. Tem mais gente que está dando... Escolhe um número de 1 a 5. Eu estou boa para segurar aqui. O que é? Foi em ordem? Se não sou eu, quem vai fazer, vou ser feliz. Já acertou, já acertou. Você acertou. Agora eu preciso que você escolha um número do envelope. Eu coloquei aqui na minha frente da minha TV. Não sei. O que você está vendo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quem é? Foi gol do Palmeiras? Não, foi gol da Carla e Poneira. Foi gol de quem? Da Carla e Poneira. Agora escolhe um número para saber quanto você ganhou. Ah, eu escolho o número 3. 3? Então nós vamos abrir o número 3. Vamos lá, Roberta. Esqueci de fazer a unha, meu. Eu ia mostrar a minha mão. Ah, somos duas. Opa, 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 opa. Você acaba de levar para casa... 100 reais, ó. 100 reais? Só para provar que aqui, ó... O número 1 tinha 500. O número 1 tinha 500. Obrigado pela sua participação. A produção vai entrar em contato com você, tá? Ah, tá bom. Muito obrigada. Beijo para todos. Beijo. Boa semana. Obrigada. Tchau. Tchau. Muito bom. Animada, hein? Os outros que não ganham. Ela só estava... Ela estava vendo nós na TV dela e falou... Caramba, eu estou na TV. Eu não entendi nada. Tem uma pergunta interessante aqui que fizeram para a Grazi também. O que você diria para as mulheres que estão ao lado de pessoas que têm dependência química que são maravilhosas, enfim, mas que quando estão sob efeito ali de uma dependência química se transformam, de repente. Muitas mulheres, né? Que tem muitos... Aqui, no caso, ela relatou sobre o marido da ser alcoólatra. Mas, assim, é um caso diferente. Quando a gente está ao lado de uma pessoa assim, é claro que você tem que... Acho que o principal é dar apoio, ficar disponível e tal. Acontece que estar vivendo cotidianamente com alguém que tem um problema desse tipo traz também um desgaste muito grande para os familiares, para as pessoas que estão em volta, enfim. No final das contas, a pessoa tem que querer parar. A gente pode tentar fazer tudo o que a gente quiser. Se a pessoa não quiser, é muito complicado. Mesmo que se interne de forma forçada, enfim, é involuntário. Seja amiga, esteja do lado, mas também não se culpe se a pessoa não parar. Também não carregue o peso. Não é culpa sua, sabe? Eu acho que os familiares têm que entender que não é culpa deles. Não é culpa da esposa, não é culpa dos filhos. É um problema de saúde que deve ser tratado. Só que, como depende desse adulto, dessa pessoa, é claro que existem casos em que a pessoa fica completamente inconsciente, que perde completamente a força, a razão e tal. E mesmo assim, quando existe a internação, mesmo assim a pessoa às vezes sai bem, sai limpa, mas volta. Então, assim, é muito delicado. E o que eu ia falar para essas esposas é se cuidem. Cuidem da sua saúde mental. Cuidem de entender sobre essa doença, ler sobre isso. E de não se culpar, principalmente, de não se culpar. Eu acho que a gente, como parceira, como esposa, a gente tenta fazer tudo que está ao nosso alcance, sempre. Todas as mulheres que eu conheci que vivem ou viveram esse problema chegaram no seu limite até de ficar doente junto, sabe? Então, é muito complicado, principalmente quando você tem família, pessoas com filhos e tal, envolve muita coisa. Mas se cuidem. Sim. Grazi, uma outra pergunta também que apareceu aqui, porque teve um momento da Negra ali que foi de muita emoção, todo mundo ficou muito arrepiado aqui, sabe? E aí, a pergunta que fizeram é que se ele estivesse aqui, você falaria algo para ele, para o Chorão? Se ele estivesse aqui hoje? Claro que eu falaria, mas não necessariamente aqui, né? Eu falaria... Sim, acho que as coisas que eu falaria para ele, ele sabe. Enfim, ele foi a pessoa com quem eu mais fiquei... Foram quase 20 anos de relacionamento. Não tem como esquecer, claro, eu continuei a minha vida, eu tive outros relacionamentos, continuo vivendo. Mas, assim, nunca vou esquecer, né? Ele sempre vai ser a pessoa importante para mim. E ele sabe disso, ele está nas minhas orações todo dia, ele está no meu pensamento todo dia. Então, eu acho que eu já bato esse papo com ele todo dia, ele sabe... Eu já falo com ele todo dia, então... Mas, é claro, eu acho que uma coisa que eu sempre disse para ele é o quanto que ele era foda no que ele fazia. Você não falou, mas eu falei o palavrão. Sensacional, eu gosto disso. O quanto que ele era bom, incrível, maravilhoso. Ele era muito suscetível a críticas, ele ficava muito triste, muito chateado quando alguém falava alguma coisa e tal. E eu falava, para, para, cara, você é foda, meu. Entende? Você é um cara que não tem no Brasil. E não tem mesmo, porque ninguém substituiu e é insubstituível. Eu acho que... E ele era muito amado por mim e por milhões de pessoas que continuam amando ele. Então, é isso. É muito amor e admiração. É isso. Que sensacional. E que nós temos, eu também tenho muito amor e admiração por esse cara. Chorão é sensacional. E eu tenho certeza, certeza absoluta que ele estava aqui com a gente hoje, porque a vibe estava muito gostosa. Ali no meio delas duas eu estava sentindo um arrepio. E não é, sabe, um negócio sobrenatural. E, infelizmente, a gente está acabando o nosso programa. Eu queria que vocês falassem sobre os projetos de vocês, enquanto eu vou ver ali se o Kirby está terminando o nosso querido skate. Skate não, né? Shape. Porque eu falei skate, a galera que conhece é shape. Eu estou me adaptando a isso aí. Ao shape. E vocês deixassem para nós os projetos que vocês têm agora. O que a gente pode esperar? Esse é o meu, né, Tia? Hã? Esse é o meu? Esse é o seu? Eu acho que você vai ter que fazer uns três mais aí, viu? Se quiser, nós ficamos aqui até às cinco horas da manhã. Eu não ligo. Eu faço uma micareta. Eu não estou nem aí. Eu não sei tocar os bagulhos ali, mas eu dou um jeito. E, assim, podem falar para o pessoal de casa o projeto que vocês têm. Tanto você, Vivi, quanto você, Grazi. Muito obrigado pela presença de vocês. Me sinto muito honrado em ter duas pessoas de tamanha importância aqui no meu programa. Estou feliz demais. Estou realizado hoje. Se a gente não falasse assim para mim, Diego, hoje não vai ter mais o Morse Cal daqui para frente. Eu me sinto realizado. Zerei a minha vida. Zerei a vida mesmo. Acho que não tenho mais o que alcançar. Alcancei o que eu desejava e era isso de ter pessoas especiais comigo aqui. Então, eu agradeço demais. Obrigada. A gente também agradece muito, né, Grazi? Muito, muito. Foi uma oportunidade muito legal. Você nem sabe. Depois eu te conto. Ah, meu Deus do céu. Fica papites ali depois do final do programa. Essa é a melhor parte. Exatamente. E falando em te conto, eu me preparo agora, a gente aguardando aí o final da pandemia para a segunda temporada do Te Conto no Caminho, que é exibido nos canais ESPN e vai ser exibido também no YouTube e no Fox, no Net Deal, provavelmente. Eu vou em busca aí de mais dez atletas dos esportes de ação. Provavelmente, é o que a gente colocou no projeto, surfistas e skatistas que vão para as Olimpíadas para a gente contar a história dessas pessoas. Eu te conto no caminho a missão dele, que acho que a minha missão como jornalista sempre foi, nas minhas matérias, é humanizar o ídolo, né, contar o que esse cara tem, trouxe da vida dele. A gente sabe que no esporte não é só uma questão de meritocracia, né, tem o fator talento e sorte também, mas o Te Conto no Caminho tem a missão de mostrar um pouco esse lado humano dos atletas, até para que a audiência, para que o fã também se identifique com ele, porque todo mundo tem uma onda gigante para surfar, todo mundo tem o seu Everest para escalar, né, Grazi? E eu e a Grazi, a gente tem conversas também, a gente tem projetos para 2021 e a gente volta para te contar. Nossa, eu já estou... 2021, eu gosto disso, quando a gente fala, quando eu nem preciso convidar que a pessoa já fala que vai voltar, eu fico até aliviado, falo, caraca, gostou. Ou não gostou, mas vai vir aqui, pelo menos por causa da Bia. A pessoa já se oferece, né? Eu estou no momento que eu estou... Muitas pessoas me pedem, né, para eu falar desse... De como que foi a minha vida depois, né, de como que foi sobreviver ao que aconteceu, né, porque quando o Ale morreu, eu tinha... Eu estava com ele há 20 anos e eu tinha 43, então, assim, eu tinha quase vivido o mesmo tempo de vida sozinha com ele, então, eu meio que fiquei um tempo, assim, muito perdida e é muito difícil, né, como foi, como as coisas aconteceram no final, a maneira que se deu tudo, enfim, como foi noticiado, foi muito difícil para mim lidar com aquilo. E as pessoas falam, pô, mas muitas mulheres que sofrem, que passam pela mesma coisa, homens também e pessoas no geral, enfim, conta como é que foi isso. E eu estou trabalhando nisso, de falar sobre essa experiência de como do e depois, né, e depois, depois que essa onda passa, do tsunami, como que você faz para sobreviver. E temos aí projetinhos que ainda estamos aqui, não vamos falar muita coisa, convivi, tem uma outra coisa relacionada ao meu livro também, que eu estou fazendo, e as coisas vão tomando forma, né, porque a gente está vivendo esse momento aí incerto, muito louco, então, a gente vai, vai construindo e daqui a pouco nasce. Uma pergunta, você é de fãs, você acha que essa pandemia teria segurado o chorão? Ah, ele ia ter que, claro, seguir normas, né, porque, afinal de contas, a gente está vivendo um momento sério, delicado, realmente preocupante, que está matando pessoas, então, sim. Mas ele ia estar criando muito, compondo muito, com certeza, ia ter muito assunto para ele falar, porque a gente está vivendo esse momento absurdo no Brasil, politicamente falando, a gente está um trem desgovernado, sem educação, a economia no lixo, a inflação dos alimentos a 18%, o pessoal, uma situação muito difícil, né? Um caos. Um caos, um caos, um caos, um caos, onde o dirigente do país chama a população de maricas, então, assim, 163, se eu não me engano, ou 166 mil de pessoas já morreram de maricas, então, vai falar para as famílias dessas pessoas que os familiares são maricas, então, é absurdo isso. Então, eu acho que sim, ele ia ficar na dele, mas quando ele soltasse o bicho, ia ter muito assunto para... ele ia botar a boca no trombone, com certeza. Ele ia criar muita coisa, né? Puta, ia ser um... Ia ser disco, roteiro, ia ser muita coisa. Disco, é... Se o Felipe Neto está incomodando, o chorão, meu Deus do céu, gente. Meu salve, salve, chorão. Eu estou sensacional, eu estou feliz demais mesmo, muito, muito, muito feliz. Mas, assim, embora até as pessoas estão falando... Hoje, eu estou com uma dor de cabeça que não é minha. E estou falando de sério, estou com uma dor de cabeça tremenda. E, assim, estou fazendo coisas que parece que o... Desculpa até falar, está grave. Mas, parece que ele está me pegando no colo mesmo e falando, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu não sei... Eu tenho certeza que o meu programa é abençoado pelo chorão. Certeza absoluta. Absoluta. Eu não tenho mais dúvidas. Eu tinha dúvidas no domingo passado. Hoje, eu já tenho a certeza absoluta. E sensacional. Foi, sim, que bom. O que a gente... Então, a gente tem... Não vou falar. Talvez até eu fosse falar a coisa, ainda bem que a diretora me cortou aqui. Falei, não fala. Porque eu sei que é... O que ninguém sabe, ninguém estraga, né? Vamos esperar o momento certo para poder falar. E eu tenho certeza que vocês vão voltar aqui para a gente poder falar muito mais sobre isso. E eu espero que a gente consiga fazer muitas outras coisas. Com muito prazer, gente. Você falou aí, surfista, skatista, humorista. A Vivi vai me dar uma alma. Nossa, aí você tem que me ensinar. Não, já pensou? Se não serve para ele, eu vou lá para a Nazaré. Já pensou? O primeiro humorista a surfar a Nazaré. Mas a Nazaré é mulher, não a Nazaré é a onda. Porque... É, porque eu acho que você ia ser o primeiro e o único. Porque você não voltaria, com toda a certeza. Mas eu ia entrar para a história. É, morto. Você não ia estar aqui para contar. O que ia adiantar? Não, mas vocês iam trabalhar. Acho que o humor você não precisa ensinar, não, hein, Vivi? Não, não. Continua o humorista. Está boa assim? Fica aí quietinho. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada a vocês. Que Deus abençoe muito vocês, a carreira. Eu tenho certeza que vocês terão muito sucesso naquilo que vocês... Já tem muito sucesso no que fazem. E tenho certeza que Deus vai abençoar muito mais. Quero agradecer de coração por estarem aqui comigo. E disponibilizado o tempo de vocês para estar aqui, bater nesse papo, a gente conhecer mais. Lógico que eu gostaria de falar muito mais coisas. Mas eu tenho que... A diretora pede, eu tenho que falar. Acabou. Vocês entendem isso, né? Opa, Bianca. A Bianca não é fácil. Mas a gente agradece também. Vida Longa, o Morzical. Eu acho que você tem uma missão. Você falava do Chorão, né? Eu acho que o teu programa tem uma missão. E você está encontrando a sua missão. Então, boa sorte. E Vida Longa é essa missão. Vida Longa! Eu vou mostrar o shape, senão eu vou começar a chorar. Eu quero agradecer também as meninas. Dizer que eu quero ser amiga de vocês, por favor. Obrigada pela presença. O pessoal aqui curtindo muito, não deu tempo de fazer todas as perguntas. Um beijo para todo mundo de casa que mandou mensagem, que assistiu. Obrigada, 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 né, Vi? E a gente agradece também. Você é super simpática. Recebeu a gente muito bem. Ela, essa menina, é um grande trunfo no seu programa, viu? Ela é sensacional. Aliás, você está cercado de mulheres sensacionais. Quem trouxe ela foi a Bia. A Bianca, né? Vocês vão conhecer a Bianca. Eu traria a Bianca para o sofá. Não, eu vou fazer isso um dia. Eu acho que merece também. Eu vou fazer isso um dia. Ela merece. Eu vou fazer isso um dia. Eu juro para você. Até acabou a bateria aqui do meu negócio. Pode me chamar que eu dirijo e ela senta aqui no sofá. Boa. Você está combinada? Eu vou escutar você aqui no meu ouvido? Vai. Nossa senhora, velho. 3, 2, 1, Diego. Fica na posição que vai entrar. Aí ela fala assim, Diego, você está de costa para a câmera. Pega o artista e põe de frente. E aí o artista está falando e ela está aqui. Diego, não faz isso e faz aquilo. E às vezes eu falo o que ela está falando no meu ouvido para o artista. E você faz isso sem querer, sabia? Sabia. Já fez isso? Não. Não? Não, porque eu adoro fazer ao vivo. E até muita gente acha que jornalista que não faz ao vivo não tem talento. É mentira. É mentira. Tem muitos jornalistas excelentes que escrevem muito, fazem matérias incríveis, mas não conseguem fazer ao vivo. Eu tive a sorte de conseguir. Eu gosto muito de fazer ao vivo. Então, o diretor não me atrapalha. Eu fico tranquila e já passei por algumas situações. Do diretor brincar, tirar sarro do meu entrevistado e eu fico... É, então... É, não, muito bem. Ela fala assim, Diego, vamos de música, cala a boca. Aí eu fico aqui, e agora? O que eu faço? Mas você está ótimo, você está ótimo. Obrigado, viu, de coração. Você está ótimo. Eu gosto também de ao vivo. Eu nasci no negócio de improviso, stand-up, então eu gosto do negócio ao vivo, que as coisas vão acontecendo e seja o que Deus quiser. Se vir processo, vai para a Bia. Né, gente? Eu queria agradecer a vocês de casa que nos acompanharam desde as sete horas até agora. Muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez batendo recorde. Ô, Deus, obrigado por tudo. Hoje eu não mandei chupa para nenhuma emissora. Chupa recorde. E eu queria mostrar aqui para... Como ficou? Traz aí, Leandro. É, é o Harry Potter. Não é igual. Fala isso, vai pegar. Vai pegar, eu sei que vai. Por isso, seus amigos vão ficar polando. Você foi lá que o programa é o Harry Potter. Mostra para a câmera 2 lá, o corintiano chato aqui. Amor. Está vendo? Ah, é 3? Não gosta mais de nós, né, viado? A 3 lá, ó. Está vendo? E aí a gente tem que definir. Vai para a Negra ali? A Grazi me pediu também. E agora? Ah, não. Pode dar para a Negra ali. Pode dar. Olha lá, ela deu agora, mas depois a Bia já está falando no meu ponto. Nem estou ouvindo, mas mentira. A Bia está falando aqui que a gente vai convidar o Leandro de novo. Ele vai fazer um para a Grazi e vai fazer baseado no chorão. Um para a Vivi também. E um para a Vivi. Olha lá. Já botei ele na forca, não é não? Já botei o apelido em você. O Brasil inteiro te conhece como Harry Potter brasileiro. Ah, sensacional. É o padre Fábio de Melo da pichação. E pela mesa também, né, Di? Porque foi ele que fez. Não, a mesa também. A minha mesa foi ele que fez. Gravitou aqui, ó. Ele me fez meio feinho, mas eu vou desculpar ele. Ah, Di. Mas eu até queria perguntar. Posso perguntar só um negócio para ele, diretor? Eu não estou te ouvindo, então posso. Porque acabou a bateria do meu bagulho. Cara, a inspiração que você tem, você pega cada coisa de um negócio. Os bonequinhos já são arte sua. É da sua arte. É, desde sempre. Eu sempre curti cartoon, comics. Então, é Hanna Barbera. Então, é esse que eu me inspiro. Sensacional. Você é bonito também, hein, mano? Já pensou em fazer TV? Não. Você namora? Namoro. Ah! Já ia dar. Cara, muito obrigado por você ter vindo. Sensacional. Talento fora do normal. Eu sei desenhar os bagulhos, depois eu vou desenhar para você lá. Aqueles bonequinhos com a cabeça e dois pezinhos. Sabe a forca? Eu manjo para caramba. E obrigado pela presença, obrigado pela disponibilidade. Galera estava te assistindo lá. Até estava me xingando que eu não perguntava nada para você. Que o programa foi ao vivo, foi correndo. E nós está aqui, a gente queria chorão e tá. E choramos pra caramba. Eu vi. Você nem bebeu água. Eu nem bebi. Fui eu, né? Ah, foi ele? É, eu levei lá para você. Nem vendo você estava também, né? Ele me deu também. Não, ele te deu também? Quer dar para ele também? Muito obrigado, viu, Leandro? Quer deixar... Você está sem óculos? Ou Harry Potter? Ele está com um Zzinho aqui, ó, da cabeça. Fala o seu arroba aí para a galera, que agora esteja aqui. Mas fala para a galera de seguir. Tem canal, essas coisas? Beleza. Não, o canal eu não tenho. Apesar de ter vídeo no YouTube lá na Pixel Show, dá para ver uma arte que eu faço num shape também. E meu Instagram é arroba leandrocurbs. C-U-R-B-S. Sensacional. Obrigado, Leandro. Fica aqui com a gente. Vivi, muito obrigado. Grazi, muito obrigado. Obrigada. Sensacional. Roberta, mais um domingo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, obrigada. Agradece a galera. A presença de todos. A semana estou na Rádio Capital, da meio-dia às 16. Tem programa azul também de sábado. Morse e Cal com o Diabuquerque. Um beijo para os nossos parceiros queridos. Para o William do Pão do Pai, que trouxe pães para a gente aqui. Muito obrigada. E é isso. Obrigada. Sensacional. E eu quero agradecer toda a minha família. Obrigado. Obrigado você que fica na audiência com a gente aí. Eu não conheço um por um, mas eu tenho certeza que quando liberar para a gente ter plateia, muitas pessoas vão estar aqui e a gente vai poder se divertir muito mais. O Sanfoneiro está assistindo. O Sanfoneiro? O Sanfoneiro, um beijo para você. Quando você vai vir aqui pedir ela em casamento, viado? Estou esperando isso. Já tem um tempinho já, né? Quase que é. Você está preparada? Ela quebrou o dente, mas está preparada. Calabou. Você não sabia? Você foi ver ele esse final de semana? Foi, foi. Essa está apaixonada mesmo. 500 quilômetros para ver um homem. Meu Deus do céu. E eu queria mandar um beijo para minha esposa. Amanhã a gente faz um ano de casados. Aê! 16 do 11. Te amo, Gabi. Você sabe disso. Muito obrigado por estar comigo todo esse tempo, aguentar minhas loucuras, as minhas chatices. Você errou a data. Eu não errei não. É amanhã, não é? Olha lá. Um ano eu já errar, meu Deus do céu, né? Vou dormir de calça jeans hoje. Muito obrigado, gente. Obrigado pela sua audiência. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Obrigado, Deus. Sem ele, nada disso seria possível. Eu queria falar um muito obrigado para uma pessoa especial. Chorão, obrigado, cara. É por você que esse programa existe. Bia, muito obrigado mais uma vez por tudo isso que você faz acontecer aqui. Produção sensacional. Uma salva de palmas para vocês. E vamos encerrando aqui o nosso programa. E obrigado, gente. Fique com Deus. E uma boa semana para todos vocês. Amém. Aplausos. 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 E aí